Oi, oi amiguinhas, eu sou a Lelê do canal Hi Lelê e hoje vamos abrir o kit de natal surpresa e é do Hi Lelê. Ah, estamos tendo vídeo toda terça e quinta, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar um like. Hoje, quando eu cheguei em casa, já estava assim o kit de natal, será que veio do correio? Olha que legal gente, tem aqui a parte de trás, vamos abrir? E o que será que tem dentro? Ó, tem um zíper, vamos abrir. Já vi que é vermelho o pacote. Ai, que brazinha de rasgar. Nossa, que legal. Olha, veio com dica. Tem uma cartinha, um presente, uma surpresa e balinhas. Como será que abre essa caixa? Ah, está escrito puxe. Deixa eu puxar. Olha gente, tem o número 1. Olha, esse aqui está escrito número 1. Deixa eu pegar aqui. Ah, ele sai da caixa. Que legal. É para você ver a cartinha para o Papai Noel. Olha, aí veio a cartinha. Já está escrito querido Papai Noel. Eu vou escrever essa cartinha. Aí no envelopinho veio o adesivo para eu fechar a cartinha. Olha que lindo. E o D, que é de Lelê, para o Papai Noel. Bom, nessa cartinha vai ser tudo querido para o Papai Noel. Vou escrever aqui. Foi. Foi. Uma. Menina. Oito. Lávia. Estudei bastante. E tirei ótimas notas. Tirei ótimas notas. Quero pedir um brinquedo da Barbie. Já coloquei de Lelê. Aí eu vou colocar a cartinha aqui dentro. Assim. Fechar aqui. E vou colar o adesivo. de coração. E está pronta a minha cartinha. A produção vai levar no correio amanhã. E agora vamos para o número dois. Olha, também tem um zíper. Vamos abrir. Vou abrir. Olha, veio dois pacotinhos. Será que vem bem? Será que vem bem? Eu vou abrir e já volto. Vamos ver. vai ver. Ai, que lindo. É do ursinho pão. Olha, tem mais um. Eu acho que é presentinhos da Disney. O primeiro foi a cartinha. O segundo foi os presentinhos. O que será o terceiro? Vamos abrir. Tem outro pacotinho. É uma surpresa. Deixa eu ver o que que tem. Olha, vem o guia do colecionador. Ai, que fofinhos cada um. Ai, adorei todos. Deixa eu ver. Atrás tem mais. Ai, eu amei esse cor de rosa, hein? Olha, que lindo. E esse aqui é de glitter. Deixa eu ver qual que eu ganhei, né? Ai, é o cachorrinho. Deixa eu mostrar aqui. No guia do colecionador. Que lindo. Olha, já foi a cartinha. O presente. A surpresa. Será que o último é balinha? Vamos abrir? Essa produção caprichona. E dois pacotes. Vamos ver isso aqui. E o chocopai. Eu amo chocopai. Vamos ver esse outro. Veio o M&M, que eu adoro. Veio um monte de bala, igual o da Dita. E essa foi a caixa de Natal. Veio a cartinha, que eu já escrevi. A produção vai colocar amanhã nos correios. O presentinho da Disney, que veio o Pooh e o Mickey. Os doces. Ah, na verdade veio a surpresa, que é o cachorrinho. E os doces. Se vocês quiserem ver o meu presente de Natal, só coloca aqui, hashtag presente de Natal. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.